Amigos internautas, bom dia! Dando sequência à série de entrevistas que estamos realizando por ocasião do lançamento da revista Eleodora 70 anos, hoje nós temos o prazer e a satisfação de estar conversando com o médico Dr. Marco Antônio Acácio Silva, que é um dos médicos aqui do Sistema de Saúde do município de Eleodora. Dr. Marco, bom dia! Bom dia, é um prazer aqui, Valdir. Quando nós fizemos a revista 50 anos, em 1998, o senhor, infelizmente, não pôde participar do projeto. Parece que o senhor estava em viagem, não é isso? Sim. Conta um pouquinho dessa... Em 1998, a gente foi bem na época que eu fui assistir a Copa do Mundo. Ah, sim, o senhor estava em uma missão muito importante. Eu era em torcedor, torcedor do Brasil. Infelizmente, o Brasil foi vice-campeão, naquela época do Ronaldo, que teve aquele problema. Foi na França, não é? Foi na França. Ficamos em Paris. Então, e nesse momento, agora em 2018, nós temos a satisfação de ter o senhor como um dos parceiros da revista, que o senhor vai participar. Sim. Conta um pouco da sua experiência e provavelmente da sua satisfação de estar participando desse projeto, uma vez que o senhor é um dos pioneiros aqui na área da medicina. Olha, eu fico satisfeito demais de ter participado da revista. Aqui em Leodoro, nós estamos aqui em Leodoro, Valdir, desde fevereiro de 1990. Então, praticamente, eu já há 29 anos atendendo o município de Leodoro. Fui desagastado pela prefeitura a partir de março de 1990. Quando nós chegamos aqui em Leodoro, não tinha médico. Eu vim aqui para a Través do Dr. Rogério, eu vim fazer uma... Eu sou formado em 1987, 88, 89, fui para São Paulo fazer a residência no Instituto da Criança em São Paulo. Vim para cá, por acaso, que eu vim passar as férias em Natécia, e o Dr. Rogério me pegou e falou, olha, aqui já tem eu como médico, mas em Leodoro não tem médico. Vamos lá conversar com o prefeito. Chegando aqui em Leodoro, o senhor Chão Macir, faltava quatro dias para o carnaval de 1990. O senhor Chão Macir me deixou embora. Que bom. Doutor, vamos ficar aqui, vamos ficar, o hospital é cedo, vamos tomar conta. A gente acabou ficando. É isso. Por falar em hospital, como é que o senhor está vendo hoje a cidade, principalmente nessa área da medicina? Porque eu estou desenvolvendo um projeto e estou observando que a área da medicina, dos postos, está muito bem organizada. Muito. Como é que está isso? Melhorou bastante a medicina em Leodoro. A gente, por exemplo, na minha época, quando eu vim para cá, a gente só sente e não poder mais operar e fazer os partos que a gente fazia aqui. Sabe? Eu tenho uma experiência grande aqui em Leodoro, de mais de 700 partos entre cesáreas e partos normais. Que eu fiz sozinho junto com as enfermeiras. Sim. E nós éramos apenas dois médicos. dois médicos fazendo cirurgias. E hoje não faz por quê? Hoje tem um problema o seguinte. Não é só Leodoro, não é. A região toda aqui, você vê que agora, a partir de setembro, nem São Gonçalo e ou no fim, que são cidades grandes, não vão poder fazer mais. Por quê? Porque exige a presença do médico ginecologista 24 horas na instituição. E hoje, isso é imperável, com esse hospital pequeno. Lambarim, provavelmente, não vai ter mais. Nessa região aqui, não vai ter mais. Então, como dizem as gestantes, vamos para a coisa leve. A sorte nossa, que é pertinho, 50 quilômetros só, dá para poder fazer isso, né? Agora, eu vejo com muita boa vantagem dos prefeitos, a gente quer melhorar a saúde. Porque hoje, por exemplo, nós temos várias especialidades atendendo aqui no posto de saúde. Hoje, isso é muito importante para o município, que desafora um pouco o atendimento do hospital. Porque o hospital, o povo tem mania de hospital, porque a cidade muito pequena não é um hospital. E as especialidades tiram um pouco de pacientes do hospital. Nós já temos ortopedista, nós temos cardiologista, ginecologista, temos pediatra, tem uma reumatologista, tem uma dermatologista, psiquiatra, e temos PSFs atuantes. Nós temos três PSFs atuantes no município. Tem cidade vizinha que contém PSFs, exatamente. É, isso é muito importante para o município. É, isso é importante e vai ser também, meu amigo internauta, uma das pautas da revista. Porque nós pretendemos, doutor Marco, colocar nessa revista aquilo que o município está vivendo, vivenciando, principalmente na área da saúde, na área da cultura, na área do turismo. E, por isso, a importância dessa revista, que com a outra de 50 anos, ela vai ser distribuída aos eleodorenses, às pessoas, às autoridades, para que nós possamos ter uma radiografia daquilo que é eleodora hoje, em 2018. Nossa, que bacana, viu? Ok? Então, eu quero terminar essa entrevista agradecendo imensamente ao doutor Marco Antônio Acasso Silva, que é um dos médicos pioneiros aqui do sistema de saúde de leodora, agradecendo pela sua participação e desejando que eleodora cada vez mais melhore, e, principalmente, a questão da saúde para a população. Ficamos aqui, mais uma vez, e agradecemos imensamente, convidando-o a assistir no nosso canal, Valdir Damasceno, e a acompanhar a atuação e o projeto que estamos fazendo. E eu queria dar ao senhor a oportunidade de dar as últimas palavras ao nosso internauta, Valdir Damasceno. Obrigado, Valdir, obrigado pela entrevista aí, agradeço muito a participação. A gente faz tudo por eleodora, eu amo essa cidade de Leodoro, já tive a oportunidade de ir embora, eu não fui, e eu acho que a população gosta de mim, eu também gosto da população, e estamos quase querendo aposentar, né? Mas vamos ficar até o final do mandato. Agradeço a oportunidade e vamos participar da entrevista, ok? Um abraço a todos e até a próxima entrevista com o Valdir Damasceno no YouTube. Um abraço.